Música Coisa linda! Eu sei que te amo Chega de mentiras De ligar o meu desejo Música 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 Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois Que cresce o filho Que eu passaria em terra Eu venho a continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha vez Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira, passa e quer voar Eu venho a continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha mesma Aquele amor cheio de ilusão E foi a razão do nosso Deus Pra onde foram tantas promessas